A gente vai, algum momento desse vídeo, falar do zagueiro Robson Bambu. E aí a cabeça desse cidadão funciona numa sintonia tão alucinada que ele foi de café pra bambu pra pau-brasil. Roda isso aí, meu Deus. Saudações, corintianas. Me cortei aí, cachorro. Me corta tudo bem. O famoso Harry Potter do Botmão. E aí, tá melhor aí? É, não sei. Tá melhorando. Sabe que tá melhorando? Corinthians também não. Corinthians tá melhorando. Corinthians tá melhorando. O mau futebol deixado pelo finzinho da passagem de Fábio Carilli. Que cornetamos muito, hein, mano? Eu diria que esse mau futebol está cicatrizando. Olha aí. Enfim, vamos lá. Por que que tá cicatrizando? Porque o Coelho já tá dando um tapa no time. Time que quem vai assumir vai ser o Thiago Nunes. Do começo do ano que vem. Thiago Nunes que vem do Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense, Thiago Nunes treinou jogadores que devem voltar ao Corinthians. Podem voltar ao Corinthians. Na verdade, são três nomes, mais uns bônus aí. É, na verdade. É, eram três, na verdade. E se tornaram dois. É isso. Mais uns bônus que citaremos no final. Que existe a possibilidade ou que existiria a possibilidade de vir. Existia. Bom, o primeiro deles, como todos já sabem, que rolou aí no meu timão pra caramba, é Marcelo Cirino. É verdade. Marcelo Cirino que está... É mentira, na verdade. É mentira? Por quê? Marcelo Cirino que está praticamente já negociado com o clube da China. Vai ganhar um caminhão de dinheiro, provavelmente, lá. É isso. Tá quase... Todo mundo ganha caminhão de dinheiro, né? O Carilli, o Marcelo Cirino. É isso, mas... E você? Cadê? Eu não. Não, você é só... Olha aí, é só na nota, é só na nota voando. Só na tinha voando. Isso aqui é voando de pó, mano. E só tem a nota voando. É só isso. Tá bom, então. Mas, então. A Leandro é Marcelo Cirino que está indo pra China e eu, na verdade, você já dito, acho ótimo, porque eu não gostaria de ver no Corinthians. Eu acho que se o Marcelo Cirino já teve bola pra estourar, essa fase já passou. Já falamos já de Marcelo Cirino. Já falamos, o Vitinho vai colocar o vídeo pra vocês. Mas o fato é que é um cara que era um homem de confiança do Thiago Nunes lá no Atlético. Ele já tinha avisado que não seguiria no Atlético antes mesmo do Thiago Nunes trocar o Atlético pelo Corinthians. E aí pintou essa possibilidade do Corinthians abrir negociação com ele, uma contratação que seria um sonho antigo, né? Sim, sim. Como a gente já falou no outro vídeo. E aí o Corinthians até contrataria, ainda mais agora com o Thiago Nunes, seria um casamento até que perfeito. Mas aí chegou essa proposta da China e o... Atravessou o Corinthians como milhares de outras contratações e o Corinthians é atravessado com mais dinheiro. É isso. Mas então, vamos pro próximo. Quem também pode chegar no Corinthians em 2020 é Camacho. É isso, porque ele vem de graça. Ele vem de graça e tá emprestado lá pro Atlético Paranaense. Ele já falou que pela vontade dele, ele permaneceria no Atlético Paranaense. Mas isso quando o Thiago Nunes ainda era o treinador lá da equipe do Paraná. Mas como agora ele veio pro Corinthians, então a possibilidade é que o Thiago Nunes conte também com o volante... Volante? Meio. Volante. O volante Camacho em 2020, Farão. E o Camacho, ele é um caso que eu acho muito peculiar e interessante porque o Camacho se destacou a nível nacional. Ele já é um jogador um pouco mais velho e tal. Não é como se ele tivesse estourado todo dia. Mas se destacou mesmo no Aldax. Sim. E o Aldax treinado por Fernando Diniz. E aí eu vou voltar. Ah, o Fernando Diniz é seu vitórico, olha aí. E aí o Fernando Diniz que, ao meu ver, transformou o Camacho num jogador de futebol efetivamente. Levou ele lá pro Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense ele só foi de fato... Não foi só de fato estourar, mas estourou também na mão do Thiago Nunes. E eu acho que o Camacho no Corinthians do Thiago Nunes tem um puta com potencial, cara. E eu acho que ele volta do Atlético com pinta de possível titular pra 2020. Aí você não me critique, você critique quem botar ele em titular. Ele tá falando o que eu acho que vai acontecer. Ação tremenda por dia, mas que eu acho difícil, eu particularmente acho difícil. E eu acho que essa declaração aí, rapidinho só fechando com o Camacho, que você falou que ele citou mesmo que por ele ele continuaria no Atlético. Mas é isso, além do Thiago Nunes estar lá quando ele falou isso, pô, é aquele tipo de entrevista que o cara vai falar o que também? Ele joga no Atlético Paranaense, ele estava voltando do doping lá, aí vai falar que não, que quer voltar pro Corinthians, é foda. Não, não, entendo, entendo também o caso. Mas enfim, é outro jogador que também pode chegar no Corinthians 2020 e que tem reais condições de voltar, na verdade, ao Corinthians 2020. Assim como o zagueiro Pedro Henrique, o PH da Fidel, com muita gente. Tem o contrato aí com o Corinthians até 2021, é isso? Nossa, eu pensei em fazer várias piadas com o PH. O PH dele tá baixo? Não, falar que ele recebia críticas ácidas e falar que ele jogava um futebol básico. Mas enfim, o Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians, se contrata até 2021, também pode voltar com o Thiago Nunes, ou, na verdade não, voltar com o Thiago, o Thiago nunca veio, né? Pode chegar com o Thiago Nunes e ele, Pedro Henrique, pode voltar com o Coringão em 2020 também. E o Pedro Henrique que foi reserva, não, foi até titular, pô. Do Atlético? Não, do Corinthians também, boa parte também da equipe do Corinthians. Eu acho que tem boas condições aí de, quem sabe, reforçar um pouco. Por mais que eu não ache necessário, mesmo com a possível saída de manual, não acho necessário a chegada também de Pedro Henrique. É que esse é o caso que eu acho que, assim, em tese ele volta. Aí precisa ver se o Atlético vai querer continuar, se o Corinthians vai querer emprestar para o seu clube, mas em tese ele volta. E o Thiago Nunes gosta dele, ele é um homem de confiança, o Thiago Nunes, apesar de novo, tem seus 24 anos já, mas quando o Thiago Heleno lá, lembra do Thiago Heleno? É, meus amigos. Aí quando o Thiago Heleno lá foi suspeito também por doping, todo mundo no Atlético Paranense todo mundo por doping, né? Tem que ver o que ele... Por que será, né? As festinhas lá, né? É que tá boa, né? É. Pode ser que sim. Não, mentira. Sem fake news. Aí o que acontece? O Thiago Heleno parou por causa do doping e aí o Pedro Henrique foi escolhido pelo Thiago Nunes como substituto. Então o Pedro Henrique foi campeão da Copa do Brasil, por exemplo, esse ano lá. E aqui no Corinthians ele não teria sido campeão de nada no segundo semestre. Então... Só tem a gente que tá passando raiva. É. Então, assim, ele não é um lixo de jogador, ainda que ele não tenha nunca estourado muito bem no Corinthians, mas quem sabe com o Thiago Nunes isso não acontece, né? Bônus! Vamos falar do futebol. Bônus! Agora que todo mundo quer, porque a galera não quer nada. Não quer saber de nada. Não quer saber de nada, é só dar palhaçada. Seguinte, outras possibilidades que poderiam chegar no Corinthians também junto com o Thiago Nunes. Não, não podem chegar. Poderiam! Falei poderiam, pô. Não, não poderiam nunca chegar no Thiago Nunes. Não, isso é fake news. Tá bom, você sempre vai fake news falando que o meu nome é Vitinho de Ferraz, você nunca fala um lado. Não sou de Ferraz, pô. Mas enfim, vamos lá. Adriano, lateral, que jogou no Barcelona. Ele é uma outra possibilidade, né? E já foi, por quê? Porque o Corinthians, quando ele tava voltando da Turquia pra jogar futebol brasileiro, o Corinthians tava de olho ali, mas aí preferiu contratar indefinido o Avelar e aí o Adriano foi pro Atlético. Só que agora o Corinthians tá querendo um jogador ali pra fazer uma sombrinha pro Avelar. Então, quem sabe, alguém não tem a ideia de contratar o Adriano. Mas é difícil, porque é um cara, eu já vi, veterano, que assinou recentemente o Atlético Paranaense, se recuperando de lesão lá, que ainda nem teve chance de jogar lá. Muito difícil o Atlético liberar. Próximo, Rony. Rony é um cara que o Corinthians tentou contratar no primeiro semestre do ano passado, ficou muito perto de tirar o lado do Japão, porque ele já tava de saída do futebol japonesse. Joga muito, tá em ascensão no futebol nacional. Mas aí faltou aquela questão da grande... A parte financeira que realmente vem pecando nos últimos anos do Corinthians. E aí acabou que ele fechou mais recentemente com o Atlético Paranaense, clube pelo qual ele está voando no futebol brasileiro. E aí não vem pro Corinthians, porque o Atlético não ia aceitar liberar por qualquer valor que o Corinthians fosse pagar. O próximo é o Robson Bambu. Robson Bambu, esse é o rosagueiro lá do Santos, que o Corinthians também tentou contratá-lo em um certo tempo aí dos últimos anos. Mas, ano passado, pra ser mais preciso, pô, eu tentei... Mas é isso, são outros três jogadores aí que... E também não vem mais pro Corinthians. Ele é muito novo, contrato longo lá pro Atlético, mas seria curioso. Que são nomes que trabalharam com o Thiago Nunes. Curioso iria ver você jogando a camisa do Corinthians Dal, meu amigo. Um ótimo jogador. Seria muito curioso mesmo. E você, diretor de qualquer outro clube, queira contratar o meu amigo Lucas Faralda. Fique à vontade. É, curioso é uma boa palavra. Valeu. Tamo junto, Faraldinho. Um abraço pra você, fiel torcida. Vai, Corinthians, é nóis. É nóis. Que avô. Xavi, seu bigodinho tá caralha. Gostei. Boa noite. Tchau, tchau.